Gravar também, vamos começar a nossa gravação. Deixa eu aumentar a tela para pôr todos vocês. Então a gente vai começar com a última aula de matemática. Vocês tentaram fazer, eu sei que a Laura acabou de falar para mim que ela tentou, algumas ela deixou sem fazer, não tem problema. Algumas, tudo bem, tá? Estou vendo aí, a folha que a gente vai fazer agora, só para vocês saberem, vai ser a de matemática de terça-feira de hoje, que a gente vai continuar. Tem umas continhas aí que eu vi que são bem difíceis para o terceiro ano, mas eu sei que vocês são capazes, ok? Aí eu tenho umas dicasinhas ali para fazer, por isso que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente resolver essas continhas aí. Vocês vão ver que elas parecem ser números grandes, mas não é difícil não, tá? Pode falar, Arthur. No mínimo eu errei uma atividade de matemática. É? Mas eu fiz tudo. Ah, parabéns, Arthur. Então você vai me ajudar. Deixa eu ouvir a Lara Santana. Oi, Lara, pode falar. Essa daqui? Que data que está aí em cima, Lara? Fala para mim. Eu acho que... E a 31,8. Essa mesmo, corretíssimo. Essa mesmo. Deixa eu ver aqui, o João está... Oi, João, você quer falar comigo? Oi, João, você quer falar comigo? Está com a mãozinha levantada? Se não for... Se não for... É de matemática? Então, você pode... É... Na... Tipo... Na... Tipo... 10... Não, não. Negócio 7... E... 9... 10... De matemática? Se não for de matemática, eu vou chegar lá. A gente vai começar a corrigir agora, João. Bom, então, eu vou estar no primeiro exercício, tá? Vamos lá, pessoal? Então, vamos começar a ser muita delonga, né? Para a gente dar conta de tudo o recado. Mas, se porventura ficar alguma coisa pendente, a gente volta de novo. Não tem problema, não, tá? Se às vezes vocês, ah, estou com dúvida, vão voltar lá, eu volto sem problema nenhum. Se não der tempo de voltar hoje, a gente volta amanhã sem problema nenhum. Porque a gente não pode ficar sem fazer os exercícios. Ok? Bom, para começar, eu já até compartilhei na tela aí com vocês. Ó, quem fez aí, ó, veja se está correto, se conseguiu. Aqui está a minha dica, ó. Como são os números? Eu... A única coisa que eu cometi uma gafa é que eu não deixei espaço para vocês fazerem as continhas. Ah, professora. Faça no caderno. O domingo está entre dois números. Hã? O domingo está entre dois números. Isso, o domingo está... Ontem eu consegui pôr aqui a minha régua, eu consegui saber certinho. Porque eu também tenho meio de dificuldade de olhômetro. Tá? Mas... O que eu fiz? Qual é a dica que eu dou para vocês? Quando é um número grande, assim, ó, como esse aqui é 4.632, o que eu faço? Eu somo esse com esse. Aí eu somo esse com esse e esse com esse. E aí a minha conta tem duas vantagens. Eu não erro. Fica mais difícil se eu pegar... Se eu pegar todos esses números aqui e somar, a minha chance de eu errar é muito grande, gente. Então, o que você faz? Você soma por partes. Igual eu fiz aqui, ó. Sempre quando vocês tiverem alguma conta para somar, que foram mais de três números, assim, às vezes, na montagem da conta. Porque vocês vão ter contas, assim, para fazer com três números, com quatro linhas de números para fazer, lá, quarto, quinto ano, sexto ano. Vocês vão ter contas grandes para fazer. Fica a dica aí. Soma sempre por parte. Pega duas linhas de números, depois mais duas linhas de números e vai juntando esses números. Eu ia até somar esses dois aqui, mas como eu não tinha mais espaço aqui, eu deixei assim. Aí eu vim aqui e fiz aqui, ó. Aqui onde eu montei a minha continha. Depois que eu somei aqui, eu coloquei os resultados, eu vim aqui e eu somei. Eu peguei esse e esse, tá aqui, ó. Ó, somei, somei, achei um resultado. Peguei o último que sobrou, somei de novo. Achei meu resultado. Se eu faço assim, por parte da minha conta, é muito difícil de eu errar. Que se eu pegar todo esse número aqui, pôr um risquinho aqui embaixo e somar. É muito difícil, gente. Foi bem essa que eu fiz errado. Hã? Como que você tentou fazer? Porque eu apaguei. Eu apaguei tanto que os números ficam borrados. Ah, de eu não saber que número que era. Então, e outra. Se acontecer de novo, de não ter espaço, faça no caderno, tá? Eu coloquei aqui na folha pra ficar fácil de vocês visualizarem. Eu até pensei, falei, eu vou fazer numa folha à parte. Mas se eu fizesse numa folha à parte, ia ficar ruim pra vocês verem a conta. Que daí eu ia colocar só o resultado aqui. E eu queria que vocês vissem como que eu fiz pra vocês fazerem dessa forma aqui, ó. Que eu tenho certeza que daí fica mais fácil de vocês acharem o resultado, ok? Agora vamos lá. Aqui tá só as continhas, tá? E aqui tá as perguntas. Como eu já fiz as continhas, agora eu consigo responder as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Alguém quer falar alguma coisa antes que eu vou continuar aqui? Gabi? Eu não. Eu só quero ler dois, as três e sopente. Pronto. Fala, Gabi. Peraí. Tá vendo aquela... Tá vendo aquela... Quanto... Não, gente, peraí. Qual dia houve menos turista no litoral? Eu não consegui entender direito, mas é assim... Qual dia houve menos turista no litoral? Menos... Quantos turistas? A F. A F. A F tá aqui embaixo. Qual dia houve menos turista no litoral? Na segunda, né? Olha aqui, ó. Na segunda foi 1.634. Foi na segunda. Apesar do sábado tá meio apagadinho. Mas por quê? É o sábado do litoral... Tá. É que aqui na minha, quando eu faço... Eu escaneio a imagem, ela fica bem ruinzinha. Na minha folha aqui, eu consigo visualizar melhor. Não sei... Eu quero dizer... Mas na minha folha tá melhor. É na segunda-feira. Porque no sábado, ele fez... No sábado foi 2.642. Tá? Então foi na segunda. Arthur, por que o senhor está aparecendo o seu nome aqui na minha tela? Porque o Zé é branco. Ah, eu só tô numa... Colorida. Entendi, entendi. Obrigada. Agora sim. Você tá ficando muito fera no computador, hein, Arthur? Tá ficando muito fera. No primeiro dia que eu mexi, eu soube tudo. É? Eu vou aprendendo com o tempo. Eu sou curiosa. Eu não sou muito boa em informática, essas coisas, não. Tem recurso que eu não sei. Eu sou curiosa. Mas eu vou aprendendo. Professora, a Lara acabou de mandar no chat que ela tá tentando falar com você. Tá, eu vou lá na... Quem que é? A Lara? Laura. Laura. A Laura. Deixa eu ir lá na Laura, então. Deixa eu... Já tô indo aí, Laura. Oi, Laurinha. Pode falar. Oi, Laurinha. Ela tentando falar com você. Ah, meu bem. Pode falar. Gílio. Tá, número um. Eu só conseguiria acertar três. Tá ótimo. Se fosse uma prova que tivesse cinco questões, uma prova de concurso, você teria passado. Porque de cinco questões você acertou três, então é a maioria. Então, você teria passado no concurso público. Ok? Pessoal, corrijam aí, tá? As continhas estão aqui. Aí, agora eu vou ler as perguntas, tá? Enquanto vocês vão fazendo aí, pra eu subir a tela. O nome do Arthur fica só aparecendo aqui na minha tela. Ele fica só mexendo. Penso que eu não vejo ele aqui, né? Você sabe que agora eu vejo o nome de vocês aqui, né? Agora, depois da minha atualização aqui no Zoom, ficou ótimo. Em que dia houve mais turista no litoral? Na quinta-feira. Olha aqui a barrinha aqui, ó. Como que ela tá enorme, né? Ela chegou aqui. Sábado é o dia que todo mundo faz alguma coisa. É, verdade. É porque daí a gente descansa no domingo, porque na segunda-feira tem que trabalhar. Pelo menos é assim que eu penso. Qual foi o total de turista durante a semana? Ou seja, toda essa semana aqui, ó. Por isso eu fiz essa continha básica aqui pra vocês. Passo a passo da continha. Pra eu chegar nesse resultado aqui, ó. E outra coisa importante. Olha como que o ponto faz toda a diferença na minha interpretação da leitura. Ó, se eu não tivesse colocado esse ponto aqui, o número ficaria todo junto. Eu não conseguiria visualizar que isso aqui é um 20. Eu não conseguiria. O ponto... Ia ser 201.075. Entendeu? Quando eu coloco o ponto, olha como fica fácil a minha leitura do meu número. 20.000, porque nós estamos em 1.000. 20.175 pessoas. Teve nesse passeio no litoral, né? Porque a gente tá falando de pessoas. Agora... Tem alguém rabiscando a minha tela aí, né? De novo, né, Arthur? Vamos parar. Não sei se não, depois apaga aqui. Aí atrapalha o colega. Tá? Por favor. Porque tem colega corrigindo. Quantos turistas foram a mais na quinta-feira que na quarta? Bom, vou chegar... Deixa eu só tirar esse... Tirar esse lápis aqui da ponta, né? Que eu acabei ficando com um lápis aqui. Aí fica ruim. Um lápis não, uma borracha. Bom, ele quer saber na quinta e na quarta. Na quinta foi 4.632. Na quarta-feira foram 3.643. Tá aqui, ó. Essa é a minha continha básica aqui, ó. Aqui vai ser a diferença. Se eu somar, gente, se eu pegar esse 989 mais 3.643, vai dar esse total aqui, ó. Muito bem, Arthur. Gostei da sua seta. Vai dar esse resultado aqui. Lembra da prova real que eu já ensinei pra vocês? Eu somo esses dois valores aqui e tem que dar esse. Se tiver esse, a minha conta tá certa e essa é a minha prova real. Obrigada, Arthur. Pode tirar agora a sua seta aí, bonita aí. Bem feitinha. 3, 2, 1, tá tirando. Quantos turistas a mais teriam que visitar o litoral na segunda-feira para ficar com o mesmo número de turista na terça? A ideia é a mesma daqui, ó. Eu vou pegar esses dois resultados, vou subtrair. Se eu quiser saber se deu a quantidade, o que eu vou fazer? Vou somar esse com esse. Se der esse resultado, a minha conta está certa. Minha prova real, tá? Então, sempre quando vocês ficarem com dúvida, faz a prova real que a gente já aprendeu. Peraí, mãe, eu vou lá pegar. Calma, mãe! Deixa eu desligar aqui. Eu já tô indo pegar. Ah, ai, ai. Deixa eu desligar da Gabi aqui. Bom, continuando lá. Qual o total de turistas que visitaram o litoral na segunda-feira e na quarta? Segunda, terça e quarta. Vou pegar a segunda, a terça e a quarta-feira. Tá aqui minha continha básica também. Vou somar esses três. Ah, olha o Arthur. Gente, o Arthur tá muito fera nessas setas. Olha aqui. Olha que seta massa que ele fez, ó. Obrigada, viu, Arthur? Pode tirar ela porque eu vou subir a tela. Continuando aqui. E qual dia que houve menos turista? Foi a segunda-feira porque a barrinha tá bem pequenininha aqui, ó. Tá? Bem pequenininha mesmo. Ok? Todo mundo aí, façam a continha, tá? Não deixe de fazer a continha. O que a seta tiver é onde a professora tá falando. Uhum. Pessoal, agora não. Agora essa daí foi, agora vai no dois. Leia dois pra mim aí, ó. Pertinho. É, você. Leia dois. Só um pouquinho antes pra você ler a dois. Pessoal, ok na um aí? Beleza? Copiaram certinho? Corrigiram certinho aí? Quem fez? Bonitinho? Ok, ok? Agora nós estamos aí onde o Arthur marcou aí, ó. Leia pra mim, Arthur. Uma escola. As crianças escolheram brincadeiras de qual participante cada uma só fez uma escolha. Leia o gráfico e o resultado. Ali na corrida... Ali onde tá escrito de canais esportivas. Era pra colocar... Era pra olhar no gráfico e colocar a conta que cada um fez? Exatamente. Exatamente. Você não vai virar a folha aí? Eu tô vendo. Vou ver se alguém ainda tá fazendo. Tira a setinha aí, senão na hora que eu virar a folha aqui a setinha vai atrapalhar. Pessoal, posso mudar de tela aqui? Claro. Ok, ok. Eu vi alguém com a mãozinha levantada. Deixa eu ver. É a Gabi. Gabi, você tá com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Ah, por um prazer aqui. Opa, desliguei sem querer. Eu achei que você não tava aí. Pode falar. Mamãe, esqueci de abaixar a mão, mas eu quero falar uma coisa agora. Hum. Bem, a... Eu não tenho medo de copiar ainda, mas eu tô na segunda-feira, hein? Eu tô escrevendo segunda-feira. Eu tô escrevendo segunda-feira, mas eu tô com a cena. Uhum. Uhum. Então tá. Então escreve segunda-feira aqui enquanto o Arthur vai lendo aqui pra mim. Pode continuar, Arthur. Tô na segunda página. Qual a brincadeira foi menos votada? Corrida de saco. Escreva na tabela lá do número de votos a cada brincadeira. Corrida de saco, 60. Corrida de ovo, 70. Morder a maçã, 80. Derrubar latinha, 100. Cabo de guerra, 90. E você, qual dessas brincadeiras eu escolheria? Por que todo mundo coloca derrubar latinha? Eu gosto de derrubar latinha. Qual brincadeira você escolheria, Arthur? Derrubar latinha. Sério? Eita. Sei lá, imaginei que você gostaria. Eu tenho um nerf na minha casa, porque eu não gosto de derrubar latinha. Deixa eu ver a opinião dos outros. Quem mais? Qual brincadeira vocês escolheriam? Pode falar, Gabi. E se eu te falar que eu também gosto de corrida de saco. Ah, é? Deixa eu ver. Eita, será que todo mundo é corrida de saco? E você, Laura? Eu gosto de cabo de guerra. Cabo de guerra. João, qual que você escolheria? Qual brincadeira? Libera a sua... Eu... Eu não escolhi mordê maçã, porque eu odeio maçã. Ah, tá. O que você escolheria, João? Corrida de saco também. Também? Ah, por que todo mundo quer corrida de saco? Alguém escolheria uma brincadeira diferente, Lara, Santana? Você escolheria outra brincadeira? Ou também gosta de corrida de saco? Libera aí seu microfone pra eu ouvir. Cabo de guerra, professora. Cabo de guerra. Eu não gosto também de cabo de guerra, porque um dia eu fui brincar, minha mão ficou pegando fogo. A hora inteira. Quatro horas. Ah, esquenta mesmo. Agora eu vou ouvir a Lara Yume. Lara, e você? Qual brincadeira você fez? Eu estou fazendo maçã. Não. Deixa eu ver a Lara aqui agora. Fala, Lara. Não ouvi. Eu não ouvi, tá mudo. Mas eu acho que você falou corrida de saco, né? Ah. E você, Esther? Qual brincadeira você prefere? Eu nunca brinquei nessa brincadeira de derrubar a ladinha. Mas se eu fosse pra escolher, escolheria cabo de guerra. Cabo de guerra? Ah, muito bem. Deixa eu ver. A Milena Marim, você pode falar? Ah, Milena, você pode falar pra mim no chat, qualquer coisa, tá? Qual brincadeira você prefere? Qual dessas você escolheria pra você brincar? O Arthur colocou a setinha aqui, ó, pra nascer. Colocou duas setas aqui pra mim. Eita! Tira essas setas aí que tá atrapalhando, Arthur. Por favor. Pode tirar. Deixa eu ver o que mais. A Lícia tá aqui. Ó, quem não puder falar, escreve pra mim lá no chat pra eu saber. Ok? Bom, vou subir a tela aqui. Próximo exercício. Vou deixar aqui. Ok? Bom, só pra lembrar. Ana comprou algumas flores e vai distribuí-las em três vasos. Ela colocou uma dezena de flores em cada um dos dois vasos. Ó, dois vasos. Tá? Nos dois primeiros vasos. O terceiro vaso, ela não colocou uma dezena. Ela colocou só seis flores. Então, eu tenho três vasos. Dois vasos vão levar dez. E um vaso vai levar seis. Então, de três vasos, ela vai colocar em cada vaso dez. E no terceiro, ela vai colocar apenas seis. Quantas flores a Ana comprou? Primeira coisa que eu tenho que saber nessa continha. Quantos que valem uma dezena? Nós também já sabemos que uma dezena vale dez. Duas dezenas é vinte, né, gente? E se eu sei que ela tem seis, no caso é vinte mais seis. Ou seja, ela comprou vinte e seis flores. Tá? Pessoal, estão me perguntando se a Milena Marinho, ela gosta de cabo de guerra. Ó, forte ela, hein? Cabo de guerra tem que ter força, viu, gente? Acho que por isso que eu não gosto de cabo de guerra. Eu sou preguiçosa, não tenho força. Pode responder, Arthur. Só que apaga aqui na minha tela primeiro o que você perguntou. Ah, deixa eu liberar seu microfone, né? Senão você não fala. É, né? Pode ler pra mim, Arthur. Para que os três vasos ficassem com dez flores, cada um, quantas florizanas deveria ter comprado? Trinta flores. Trinta, porque de cada vaso ficaria com dez, né? Eu quero ler a quatro, é muito legal. Hã? Eu quero ler a quatro, é muito legal. A quatro? Deixa eu... Alguém colocou uma setinha? Ah, foi a Gabi. Aham, agora não fui eu. É, foi a Gabi, ó. Aparece o nome aqui agora. Deixa eu vir lá na Gabi. Enquanto vocês corrigem aí, gente, eu vou ouvir a Gabi. Agora foi o Arthur. Arthur, para, senão eu não vou deixar mais, tá, Arthur? É um pouco. Gabi, você quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. É... As cartelas com as frases de cada situação de problema estão fora de ordem. Escreva as situações em ordem para resolver as questões. Eu resolvi lá na outra página, tá, gente? Aqui eu só coloquei em ordem. Lá na outra página tem um quadradinho, lá você pode responder, tá? É... Deixa eu ver, deixa eu ver alguém que queira responder. Eu, quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Deixa eu ver. Se tem mais alguém, alguém mais além do Arthur? Alguém mais, alguém mais além do Arthur? Só sobrar, Arthur. Sobrou você, vai lá. Pode ler. Lê aí, Arthur. Pessoal, enquanto o Arthur lê, vocês vão corrigindo aí na tela, hein? Por favor. As cartelas com frases de situações problema estão fora de ordem. Escreva a situação na ordem correta. Valério tem três dúzias de rodas. Ele vendeu cada dúzia, cada dúzia por 10 reais. Ele, ele ficou com 360 reais. Exatamente. Ok, pessoal? Posso mudar de tela, todo mundo, pra gente ir lá na resposta? Não? E a outra? Então, é que a outra tá lá na outra página, né? Mas se você quiser ler aí, pode ler. Enquanto os colegas fazem aí essa página, pode ir lendo a outra lá. Como que vai ficar? Alguém comprou 36 figurinhas. Em cada envelope vieram três figurinhas. Quantos envelopes ele abriu? Resposta, 36 dividido por 3, igual a... Eu não sei se eu escrevo direito, então eu não sei. Não, não, mas tá certo, tá certo o jeito que você fez. 36 dividido por 3, faz a continha aí. Tá certo. Veja a resposta aí. 12. Isso, correto. Correto. Tava certo a maneira que você fez. Arruma o meu troço. Só arruma aí. Pessoal, assim que vocês estiverem ok aí, vocês me avisam pra eu poder ir pra próxima página, tá? Na próxima página vai estar a resposta da A e a continuidade da B e a resposta da B. Tá ok? Uma coisa. Ah, tá. É porque eu tô vendo em 150 de tamanho. Aí tá, tipo assim, muito centralizado. Entendi. Ok? A Estéreo acho que ainda tá fazendo. A Milena Marinho, que respondeu aqui. Cadê a Milena de Deus? Ah, então. Eu tinha dado permissão pra ela entrar, não entrou. Oi, Elisa. Você tá me perguntando se é a apostila? Não, Elisa. É a folha. Nós estamos na folha de exercícios da atividade de hoje, tá? Bom, acredito que tá todo mundo ok. Vamos pra próxima pá. Quem falou não? Eu vi um nãozinho. Parece um gatinho, mas gatinha é miando. Quem que falou? Eu procurei Milena, só apareceu a Marinho. Uhum. Eu acho que eu ouvi errado. Então, vou pra próxima. Eu ouvi de novo. Gente, vai ter que levantar a mão pra eu poder saber quem é. Tem bastante gente. Ah, é a Laura. Oi, Laurinha. Fala. Fala. Eita, não liberei. Vê se liberou aí. Pessoal, enquanto eu falo com a Laura aqui, tá próxima aqui na tela, tá? Pode falar, Laura. Eu ainda tô fazendo pra Laura. Oi? Eu ainda tô fazendo pra Laura. Deixa eu te ajudar, então. Qual que é o exercício que você tá? A 4? É isso? Novo e direito. É a 4 que você tá respondendo? A 4 é só... Hã? Eu não número 4. Então, a 4, na outra página, é só pra você colocar em ordem o problema. A primeira frase que você vai escrever vai ser a última. Não tá escrito Valério. Valério tem três dúzias de rosas. Essa seria a primeira frase que você vai colocar. A segunda frase é a primeira, que aparece lá no cartãozinho, né? E a última frase é a do meio. Quantos? Ok? Obrigada. Nada. Ok, ok. Aqui na tela. O Arthur já respondeu pra mim. Tá certinho? Eu fiz duas continhas na letra A aqui, ó. Pra vocês poderem lembrarem, tá? Se saberem certinho, de onde que saiu cada resultado, tá? Por isso que eu fiz passo a passo aqui pra vocês. Então, gente, é importante vocês fazerem assim. Principalmente se você tiver com dúvida, tá? Se na hora que você foi tentar fazer o exercício, se você não conseguiu e agora você tá fazendo aqui comigo, copie exatamente como eu estou fazendo. Pra que você, na hora que você precisar estudar ou nos próximos exercícios, você saber resolver. Ok? Ok, ok, ok. Eu vou minimizar aqui pra aparecer a parte de baixo. Que é a questão 7. Questão 6 e 7. Tá? Eu vou só... Ah, é pra eu ler mais alguma coisa? Todos conseguem visualizar aí? Tá muito pequeno? É porque eu tinha colocado no 150. Agora tá bom. Tá bom? É que eu queria que aparecesse a 7. Não dá pra aparecer a 7. Tá? Então, vou ficar só até a 6. Assim que vocês tiverem já corrigido aqui essa... O exercício 4 pra mim, me avisam pra eu poder subir a tela? Eu já corrigi o exercício 4 e 5. Lara, você tá no... Lariume e Esther, vocês ainda estão fazendo o exercício 4 aqui? Eu tô. Ah, então tá. A Laura... A Lara não, tá? Então é só você, Laura. Assim que você tiver o que aí, você me avisa pra eu subir a tela. Pra quem tiver na... É... Precisar da 7, já tem na tela. Pra gente poder finalizar. Enquanto isso... Deixa eu ver quem são os... Oi, Esther, pode falar. Libera seu microfone, hein. Ô, Pró, eu ainda tô na 4. Uhum. Na... Na segunda da 4? É. Ah, tá. Não, tudo bem, a Laura também tá. Tô esperando, tá? Assim que vocês terminarem essa parte aqui, você me dá um joinha, tá? Daí eu subo a tela pra aparecer a 7. Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguém aqui. Ok, pessoal? Meninas lindas. Ok, ok. Ok. Enquanto isso, eu vou lendo aqui o exercício 5. Em uma escola, há 55 alunos, em sala... Na sala de língua portuguesa, e 48 na língua inglesa, e 39 na sala de matemática. Aí agora vem as perguntinhas. Quantos alunos há nessas salas? Ou seja, na sala de português, na sala de língua inglesa, e em matemática. Quantos alunos tem nela em todas essas salas? Só fazer a continha aqui, ó. Por isso tem esse espacinho aqui, tá? Que eu deixei aqui pra vocês. Eu vou somar essas continhas aqui, vou pôr o resultado, que eu vou chegar em 142 alunos. 142 alunos têm nessas três salas, tá? É a soma dos 55 mais 48 mais 39. 142 alunos têm nessas três salas, e 142 alunos têm nessas três salas. Aí vem a segunda pergunta. Quantas centenas há na sala? Uma centena, olha aqui, ó. Uma centena. Quantas dezenas? Quatro dezenas, ou seja, cem e quarenta, tá? Quantas dezenas? Quatro dezenas, ok? Ok, ok, ok? Ok. Ok, Laura já me deu ok. Deixa eu ver a Esther, que daí eu já vou subir a tela, tá? Esther, Esther, cadê você? Esther também já me deu ok. Então, eu vou subir aqui. Vocês já fizeram todo o exercício quatro, posso subir aqui em cima, deixar aqui assim, beleza? Então, a sete tá aí na tela, tá, pessoal? O exercício sete tá aí na tela. Só... É. Tá? Aqui, esse número que tá aparecendo aqui é 470, tá? Eu coloquei ele... Ok? Vou lendo o 6 pra vocês, enquanto vocês... Façam a correçãozinha básica aí, por favor, tá? Na estante de uma livraria foram colocados 215 livros, 355 livros de artes. Qual foi o total? Mesma ideia do probleminha que eu acabei de ler pra vocês de matemática, aqui, ó. De português, língua inglesa e matemática. A ideia é a mesma, né? Ele quer saber o total de quantos ficaram na estante. O total de quantos ficaram na estante. Esther, pode falar. Eu já fiz até a sete, tá? Ah, que ótimo. E você, Laura? Você também? Já fiz a número sete? Já fez? Não, a número sete é a número seis. Não entendi. Desculpa. Eu já fiz a número sete e a número seis. Então, leia a sete pra mim, pra me finalizar essa página. Tá. Marcela. Marcela, você... Construiram a Marcela... Marcela, eu sou... Marcela e a Fabiana. No primeiro jogo, a Jaira é um docento de mim. Fabiana, você é um docento de mim. No segundo jogo, o dia é um docento de mim. Então, o primeiro jogo, o que eu já fiz? Qual é o seu docento de mim? Você é um docento de mim? Não, eu já fiz. Não, eu já fiz. A ligação ficou bem por aqui, mas como está aqui na tela, dá para vocês acompanharem, ok? Pessoal, eu vou para a última página. Aliás, eu não vou fazer a última página. O Arthur está com a mão levantada. Tá, eu vou tirar a tela aqui, vou ouvir o Arthur rapidinho. Arthur, eu vou ouvir você rapidinho, tá? Senão a gente não vai conseguir fazer homenagem para... Pois, sem querer, eu não quero não. Ah, tá. Então, beleza. Pessoal, lembra do nosso combinado? Então, eu vou deixar a última página para amanhã para eu poder fazer a... Para a gente poder fazer a homenagem a... A Milena, tá? Aí amanhã eu volto em matemática. Mesmo que não tenha aula de matemática, eu volto em matemática amanhã, tá? Não tem problema, não. Tá, gente? É só porque eu quero fazer a gente... Porque já tem um minuto só. Coloca aí na tela de vocês o desenho clássico. Tá? O Arthur escreveu parabéns na folha. Oi, Esther. Fala rapidinho. Você pode me mandar como... Coloca aí na tela...